Cês tão dançando? Cês tão dançando? Então canta assim, foi bom enquanto durou Me durou, me canto pra você no pôr Mas acabou, desculpa aí, mas acabou Seu negro não tá mais debaixo do seu evelão Tava mexendo na gaveta A direita que abriu a gaveta É na auto Se não fez a próxima, se não fez, tem que me pesebrar Tava roubando a minha vida, mas tudo é tempo você bagunçar A gente tira e a moça Falta fazer o que eu feijando Agora eu prometo que eu lavo a lança pra você Pra tudo ficar bem, pra tudo ficar sem Pra tudo não tem vacina e chama, ajuda bem Eu ficava de olhada na pista Qual é que tem lá, vem por cento de perfeição Os produtos é cientista Eu sei que eu sou mais e sem alça Seu que não senta a minha espécie É mais confuso, é mais calça, amor A culpa não é minha, minha é sua, sem problema A gente erra que não contou a culpa do sistema Não é tão cura, porra, onde já se fica bom Não jura que se reina todo dia Foi o que eu te dei Foi bom enquanto durou, e durou Enquanto tava sendo bom Mas acabou, desculpa aí, mas acabou Seu nego não tá mais debaixo do seu Eterom Foi bom enquanto durou, e durou Enquanto tava sendo bom Mas acabou, desculpa aí, mas acabou Seu nego não tá mais debaixo do seu Eterom A gente não bateu a lança na nossa nossa Olha lá que não dá pra fazer nada e te deixa na moça Mas agora, vamos cantar no meu dia, esse som do meu ser A gente não me rende o caçamento, mas também rendendo o resto do povo F.O. Tu me olha pra direto Me localizar, tá aqui na minha voz Entre meus caras e tornam-me a moça pegada Se quiser me procurar, eu não quero tomar Você vai me rodar, eu procurando por lá Daí você vai bater na bola pra dizer Que me ama, que me dá, as outras viram que não vai te atender Você vai me ver, viram lá no escuro Vou abraçar ela por trás e vou te ver, hoje não tem louco Não tem a vontade de assuntos Foi bom enquanto durou, durou, enquanto tava sendo bom Mas acabou, desculpa aí, mas acabou Seu nego não tá mais debaixo do seu Eterom Foi bom enquanto durou, durou, enquanto tava sendo bom Mas acabou, desculpa aí, mas acabou Seu nego não dá mais debaixo do seu atendor Vinte anos sobre agora, incêndio é que eu sou melhor Se você não quer falar, eu sou um amigo de agora Eu vou na mão, nas irmãs que espalham de interpretação Arranja aí, não se grita, não é bom o céu Eu queria ter uma barra mais pesada Mas eu não posso dizer que eu não termino e não sei nada